A jornalista Amanda Santos, da emissora NDTV, recebeu uma homenagem do Parlamento catarinense pela produção de uma série de reportagens sobre consciência negra. Ela e os colegas de trabalho elaboraram o conteúdo em formato multiplataforma, com cinco reportagens para TV, além de jornal impresso e reportagem online sobre o tema. A série Vozes da Consciência foi veiculada em dois telejornais, com repercussão em todo o Estado, abordando temas como preconceito e inclusão. A moção de aplauso foi proposta pelo deputado Rodrigo Minotto, do PDT. Todo o trabalho que foi feito, produzido, elaborado por toda a equipe, mas com o protagonismo da Amanda, tem um significado muito importante, Vozes da Consciência para o nosso Estado de Santa Catarina, demonstrando o trabalho, a dedicação de cada pessoa dentro da sua comunidade negra, o trabalho e o desenvolvimento no fortalecimento do nosso Estado de Santa Catarina. Eu ser homenageada é porque é um momento em que a gente está começando a ter consciência sobre tudo, e sobre a importância dos negros para a evolução de Santa Catarina e do país. Obrigado. 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 Obrigado.